Olá, tudo bem? Júlio Oliveira aqui e hoje veremos os 5 erros que as pessoas cometem ao tentarem aprender inglês. Número 1. Traduzir mentalmente. Quando a gente escuta a palavra maçã, a gente cria a imagem da fruta na nossa mente, porque o português é a nossa única língua, então a única tradução possível para o som da palavra maçã é o objeto em si. Mas quando a gente coloca uma outra língua na jogada, por exemplo, em inglês, a gente escuta Apple. Aí traduz para a palavra maçã para depois criar essa imagem do objeto na cabeça. E como a gente cria uma nova etapa da tradução mental, isso dificulta muito a conversa, porque vai levar mais tempo. E aí imagina, isso aí eu estou falando de uma palavra só. Imagina numa conversa, que são várias palavras, você traduzindo mentalmente. Então, o que a gente tem que fazer para evitar que isso aconteça? A gente tem que associar o som da palavra em inglês, o som da palavra Apple, ao objeto direto. A gente não pode passar pela tradução em português para é só depois criar o mecanismo. Então, esse é o segredo. Vincular o som da palavra em inglês ao objeto já diretamente, sem passar pela tradução. Tem um link aqui embaixo na descrição para um vídeo onde eu explico detalhadamente como isso acontece e como que você faz para corrigir esse problema. Número 2. Estudar apenas uma hora por semana. Aprender idiomas é que é uma dedicação absurda. Não adianta fazer uma aula com um professor particular por semana e achar que o professor vai operar um milagre. Porque não vai. Uma hora por semana não é suficiente para você aprender inglês. O ideal é que você estude no mínimo duas horas por dia. Por dia, tá? Toda vez que você está ouvindo inglês, assistindo filme, um seriado, ou ouvindo música, você considera isso como se fosse um estudo. Então, esse tempo que você, se você assistir um filme por dia, já foi ali a cota de estudos. Desde que você escute atentamente e saiba o que você está fazendo e use isso como estudo, e não só entretenimento. O terceiro erro é interromper os estudos. Aprender inglês é igual nadar contra as ondas na praia. Se você parar, as ondas vão te trazer de volta para a areia. Até você chegar naquele ponto, onde é o último ponto da onda, né? Você passa ali e aí vira meio marzão, né? Aí fica bom, fica tipo uma piscina. Quando você chega depois desse ponto, aí tudo bem, o seu aprendizado vai vir no piloto automático. Mas até você passar todas as ondas, todos os obstáculos, você não pode interromper os estudos. Número 4, assistir filmes e seriados com legenda. Isso é um erro, assistir com legenda é um erro. Você tem que assistir filmes e seriados sem legenda, só ouvindo o áudio. Porque o seu foco tem que ser o áudio. Você não pode prestar atenção na legenda, senão você vai acabar treinando a leitura, ao invés de treinar o ouvido. E principalmente no começo, o que interessa é treinar o ouvido, é fazer você entender. É difícil no começo, mas depois você vai pegando a manha da coisa, vai ficando mais fácil. Então, tem que ter esse esforço maior no começo, para que o inglês fique muito mais fácil para você depois. Aí você vai assistir qualquer coisa e vai entender. Uma vez que você entende, o resto fica mais fácil. Por exemplo, falar, o falar é uma consequência do entender. Então, quanto melhor você entender, melhor você vai falar também. E eu sei que o objetivo da maioria das pessoas é falar. Então, para falar, é preciso entender primeiro. O quinto e principal erro é estudar na sequência errada. Esse aqui é o erro que prejudica a maioria dos alunos. Estudar na sequência errada. Existe uma ordem correta para estudar teoria em inglês. O inglês é simples, mas se você estudar na sequência errada, ele vai se tornar um bicho de sete cabeças. É mais ou menos o que os cursinhos tradicionais fazem. Eles criam uma ordem lá esquisita e deixa todo mundo confuso. Um exemplo clássico disso aí é começar pelo verbo bi. O verbo bi é o verbo mais exótico da língua inglesa. Ele é o verbo mais irregular. Ele é o verbo que tem o maior número de variações. Ele é o verbo que tem o maior número de traduções e significados em português. Como que você vai começar a estudar uma língua pela exceção, pelo verbo mais estranho? As escolas aqui no Brasil, as escolas públicas particulares, também fazem a mesma coisa. Os cursinhos tradicionais. Então, existe uma sequência certa para você estudar e estudar fora dela é um erro crucial que a maioria comete. O ideal é que você estude com estratégia. Se você fizer isso, o inglês fica muito, muito fácil e simples. Simples ele já é, mas a galera tende a querer complicar um pouquinho. Mas se você estudar com estratégia na sequência correta, o inglês se torna uma língua muito, muito fácil. Esses foram alguns erros que a maioria dos alunos de inglês cometem. E se você quer evitar esses e outros erros, é só clicar no vídeo aqui embaixo explicando a maneira mais simples e rápida de aprender inglês. Um grande abraço. Thanks for watching this video. E a gente se vê lá. Eclips.